Boa tarde, boa tarde, galera. Apareci aqui finalmente e juro pra vocês, eu peguei, gente, eu não sei, eu nunca fui de ter essas coisas, mas de um tempo pra cá eu tô tendo muita sinusite atacada. Então, por esses dias, nossa, eu fiquei muito mal aqui nos Estados Unidos. Aqui, ó, tranca tudo aqui, ó, e sinto uma dor bem aqui. Então, eu tô tomando o Tilenol que tem aqui nos Estados Unidos e tá dando uma melhorada, mas por esses dias aqui, ó, gente, juro, não consegui respirar nem nada disso. Então, eu fiquei meio off daqui, mas hoje eu vou tentar mostrar bastante coisas que tem aqui nos Estados Unidos, só que aqui ainda é o quê? 1h54 e eu tô respondendo um questionário aqui muito legal e eu tô torcendo pra isso aqui dar certo, porque se der certo e eu for aprovada, eu vou conseguir ir num lugar muito especial que eu quero ir. Mas não é aqui nos Estados Unidos, é lá no Brasil e eu vou só contar se der certo, né? E essa vista aqui da nossa casa, gente, juro, olha, olha, gente, se um dia eu sonhei vir pros Estados Unidos e poder ficar numa casa assim, nunca imaginei, juro. Tô falando assim, eu tô sentindo muito a falta da minha família estar aqui, a gente tá numa casa muito grande, que ia dar certinho pra minha família e a família do Renan, pra minha sogra, pra gente ficar todo mundo junto nessa casa. E eu ia amar, tipo, ah, a gente ia almoçar, entrar na piscina, depois a gente ia na Ross, ficar um meizinho aqui. Cara, tá sendo sensacional e juro, eu tô tentando fazer de tudo pra trazer a minha família. Eu consegui agilizar todos os documentos deles pra eles fazerem o visto, a gente já agendou. E só que é mais lá pro meio do mês e a gente vai tentar tirar o visto deles, mas tem que ver se eles vão passar na entrevista. Então, assim, eu não sei. Mas ela já pensou se eles passam, gente, juro. Aí eu vou pegar minha família inteira, vai vir eu, o rei, o guia, a mãe, o pai e ficar um mês nos Estados Unidos. E enquanto eles não venham, ó esse Donuts, Donuts que eu comprei aqui. Esse aqui eu comprei num posto e os Donuts deles daqui são incríveis. Mano, é muito gostoso, ó. Sensacional, véi. Muito bom. Caramba, essa massinha não tem igual. E o legal é que hoje é o quê? Hoje é uma segunda-feira e tem o pessoal aqui na piscina aqui do lado. É, e tô de boa. Esse é o mais legal de ver aqui nos Estados Unidos. Os abricanos mesmo, segunda, terça, véi. Eles tão jogando todo golfe, tá jogando não sei o quê. Tipo, eles, não sei o que que eles trabalham aqui. Mas eu acho que a maioria dos serviços deles ou é home, sei lá, cadê de casa. Sei lá, mas eles tão na piscina, gente. Plena segunda de manhã. E eles devem me perguntar a mesma coisa, né? O que que eu tô fazendo aqui plena segunda do lado de fora, perto da piscina? E aqui as coisas são tão baratas. Tipo, muito acessível. Que, gente, juro. Olha isso aqui que eu comprei, meu Deus do céu. Olha isso, gente. É aquele tipo macacãozinho que você coloca assim pros pés indo e ficarem saindo. É da Carter, gente, juro. Ah, Dani, você está grávida. Dani, você está esperando os filhos ou não, gente? Ai, mas a prima do Renan tá quase pra nascer com um bigalzinho. E a gente tá levando esse aqui, ó. De lembrancinha, gente, juro. O Renan comprou umas outras coisinhas. Esse aqui é meu presente. Se ela tiver vendo esse store, eu tô levando, viu? Mas se você não tiver vendo, vai ser uma surpresa. Ai, não aguentei, gente, juro. E a gente pegou isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é uma mamadeira que vem quatro. Que é, tipo, pra trocar os leites, sabe? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Como é que abre esse trem? Ai, gente, juro. Isso aqui é muito barato. Isso aqui no Brasil é um absurdo. Ó. Sério, ó. Nessa caixa aqui, ó. Vem quatro mamadeiras dessa aqui. Ai, meu Deus, filho. Ai, meu Deus. Ó. Esse aqui... Ai, meu Deus. Abre aqui. Calma aí. Pessoal do shower. Aí. Isso aqui é um silicone, assim, ó. Muito, muito bom. Diz aqui que tá falando que é mais perto do natural possível, né? É, ó. A feita da mãe. Anticólica, não sei da onde. E se tiver muito quente, esse negócio aqui, ó. Ele fica vermelho. É rosa. É, sei lá, gente. Eu achei isso aqui. E falou que na Helio aqui parece que é o bebê mesmo que controla... A sucção. Isso. Então, assim. E aqui o mais legal que ele é, tipo, de zero, sabe? Zero. Acabou de nascer, já pode... Zero mês. Então, assim, eu não sei se ela vai usar. Tem que dizer a quilômetro. Não sei se ela vai usar, mas acho que pode ajudar, então, nas trocas. Não sei, né? Como vai funcionar. Eu tô levando. E tem outras coisas que o Renan pegou também. Mas esse aqui eu achei muito, muito legal. Não sei se ela vai usar.